Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui num apartamento diferenciado. Um apartamento de três dormitórios, um suíte master finamente mobiliado, decorado. Um estilo de decoração diferenciado, com pedras e tapeçaria, torneiras importadas direto da Europa. Eu quero te mostrar aqui no residencial Daisy, quem lembra do Daisy? Aquele que tem a sala inclinada, quanto mais alto, maior. Gente, dá uma olhada nesse belo living. Olha só, estou sentado aqui no sofá, aqui numa sala de estar. Olha só que top, olha só os lustres. Eu quero te mostrar esse belo apartamento. Vem comigo, ativa as notificações, se inscreve no canal. E vamos conhecer esse belo imóvel que está à venda, entrou agora na carteira. Vale a pena conferir, é único. Olha só, aqui no livro já começa com uma lareira, embaixo da televisão. Olha só que top. Aqui, gente, a gente já tem, se você notar, isso aqui é uma pedra interiça, que foi importada direto da Itália. Esse aí é o granito via láctea, direto da Itália. Pedra gigantesca, interiça. Toda ela foi feita aqui nesse living, olha só que top. Dá uma olhada aí. Olha o tamanho do living. Um apartamento de 178 metros quadrados, gente. Ali é a nossa churrasqueira, olha. Olha que top. Ela é revestida com aquela pedra também, né? A mesma da sala. E aqui tem um tampão, olha. Gente, o apartamento é todo prontinho, todo automatizado. Não sei se vocês vão conseguir ler. Dá uma olhada aí. Churrasqueira. Aparador. Cozinha. Gente, o apartamento é de tirar o fôlego. Está à venda. Tem condição especial para pagar. Recebe imóvel de menor valor. Você é brasileiro que mora nos Estados Unidos. A maioria dos detalhes aqui foram importados. Aí é onde você mora aí. Olha só esse living, gente. Olha só essa sala de jantar. Gente, a gente está a duas quadras do mar. Ele tem uma vista para o mar. Depois eu vou abrir para vocês darem uma olhada. Olha os detalhes. Como é que está a quarentena de vocês aí? Muito ansiosos? Cuidar para não pegar coronavírus pela TV, hein? Não dá para ficar olhando muito. Senão o cara vai ficar doente. Aqui é a cozinha, gente. Dá uma olhada aqui. Olha só. Aqui está o fogão industrial. Isso aqui, gente. Isso aqui é um celestrone branco absoluto. Caríssimo. Olha essa torneira aqui banhada. Olha a ouro. Olha o detalhe. Quente e frio. Geladeira prontinha também. Dá uma olhada. Aqui, gente, então é a área de serviço. Onde tem um junker também. Atrás da porta aqui. Aqui, então, máquina de lavar. Gente, eu quero te mostrar agora os detalhes dos dormitórios. Vem comigo. Deixa eu te mostrar. Como eu comecei aqui, sentado aqui no living. Para dar a impressão de você estar sentado aqui. Agora eu vou te mostrar a entrada do apartamento. Que seria a direita aqui, ó. Na entrada, a gente já tem esse belo lavabo aí. Dá uma olhada. Legal, né? Gente, o que é esse papel de parede? Olha aqui. É bem liso. Parece um adesivo. Olha o detalhe da torneira. Gente, essas torneiras são todas torneiras importadas da Itália. Com pedras e svairovski. Vou te mostrar da suíte. Ali é a porta de entrada. Olha o painel que a gente tem aqui, já. Gente, isso daqui, ó. Isso aqui parece gesso, mas não é. Isso aqui é um granito. É um celestone branco, na verdade. Olha que top. O desenho que faz. Quem entra no apartamento tem essa visão aqui. Desses quadros. Vamos conhecer agora, gente, a parte aqui mais privativa. A direita, então, aqui, gente. A gente tem acesso ao banheiro social com duas cubas. Dá uma olhada aí. Toda de vidro aqui. Aqui tem também... Ó, aqui se abre, ó. Vou te mostrar. Toda de vidro. Aqui, então, te acesso à parte do box. Olha até os armários combinando. Cara, que bela esse apartamento. Top mesmo. Vale a pena você conferir. Eu consigo pra você, cliente, comprador, 60 meses pra pagar uma entrada, aceita e imóvel de menor valor. Aqui o dormitório. Primeiro dormitório. Dá uma olhada. Papel de parede. Olha que legal. Essas araras azuis aqui, hein. Combinando com vaso. Muito top split já também. Gente, todo apartamento é com piso clique, tá? Piso iluminado, tá? Isso não deixa o apartamento ficar frio. Apesar de ser na praia, tem gente que vem morar, né? Aqui o segundo dormitório. O diferencial desse dormitório aqui, gente, é esse belo espelho. Estilo meio neoclássico. E o outro ponto desse dormitório aqui é que, olha só, ele é espelhado. Deixa eu te mostrar. Ele é todo espelhado. E dentro dele, gente, olha que ideia bacana. Dentro desse armário de guarda-roupa também tem um espelho. Uma olhada aí. Isso aqui sou eu. Tudo bom? Prazer, Diego, hein. Inscreve no canal. Olha só. Então aqui, gente, é o segundo dormitório. Prontinho. Olha que legal esse espelho. Cara, eu acho que esse espelho aqui pegaram lá da Branca de Neve, cara. Lá da Bruxa, eu acho. Olha que top. Vamos conhecer a suíte? Agora se prepara. A parte mais top tá por vir. Gente, aqui na suíte, essas pedras já começam aqui. Foram importadas inteiramente da Itália. Cara, eu nem sei o nome disso aqui. É gigantesco. E ela também tem automação. Olha aí. Vamos apertar um botão aqui só pra ver. Se liga. Se liga. Esse eu sei, né? O que tá escrito ali. Gente, olha o detalhe dessa suíte. Vamos lá. Aqui também tem o espelho da Branca de Neve. Eu vou te mostrar. Gente, se você tá gostando dos vídeos, né? Dá um like. Dá aquela força aí. Se inscreve no canal. Aqui é televisão. Aqui, olha que legal esses dois lustros, gente. Olha a cabeceira. Ela faz toda a volta aqui. Dá uma olhada aí. Agora eu quero te mostrar aqui a parte do banheiro dessa suíte. Gente, aqui tem um porta-joia também, de vidro. Deve ter. Olha que legal. Pra você guardar suas joias. Aqui, guarda-roupa. Olha o detalhe. Gente, isso aqui tudo é folhada ouro, tá? Aqui também. Gente, olha essa torneira aqui. Essa porta-suíte aqui é muito louca. Duas pedras de Weidrovski. Dá uma olhada. Aqui tem uma. Importada diretamente da Europa. Tem lá da Itália. Aqui tem outra. Gente, só essa torneira e eu acho que é o preço do meu carro. Dá uma olhada aí. Então aqui, todo armário com espelho. Por trás é vestido com pedra também. E aqui, então, gente, nós temos a banheira dessa suíte. Dá uma olhada aí. Gente, eu quero pra finalizar te mostrar o living com a automação. A gente vai abrir as cortinas. Eu quero te mostrar. Tá noite, não dá pra ver o mar. Mas eu quero te mostrar como é que funciona ali. Vem comigo. Vamos lá. Living. Cozinha. Fica aqui nessa gaveta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá o controle. Vamos lá. Vê se você consegue ver comigo. Deixa eu só parar a câmera aqui. Gente, semi ao vivo. Acontece de tudo, tá? Vamos lá. Aqui está o nosso controle. Vocês estão vendo aí? Opa, tá virado aqui. Vamos lá. Vou apertar aqui. Abrir. Número 2, abrir. Número 3, abrir. Número 4, abrir. Número 5, abrir. Número 6, abrir. Deixa eu te mostrar agora, gente. Vamos lá ver. As cortinas automatizadas se abrindo aqui no living. E se fosse de dia, você enxergaria o mar aqui da sala. Gente, vale a pena conferir. Esse imóvel tá à venda. Não existe outro no mercado. O preço dele é um preço bem atrativo. Ele tá à venda por R$ 2.300.000. Ele tem uma condição de até 60 meses pra pagar. Isso tudo é receber imóvel na praia, na capital ou na serra. E, gente, onde é que você vai comprar um imóvel com tudo isso aqui, com até 60 meses pra pagar? Lá é a churrasqueira lá. Ali, churrasqueira. Bancada americana, concessão de branco. E aqui é a cozinha. E agora eu quero te mostrar a vista que nós temos aqui. Dá uma olhada aí. Abrindo aqui. Ó, então. Lá é o mar, gente. Dá pra ver um pouco, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. Ali é a nossa beira-mar. Localização nobre em Capão da Canoa. E, gente, ele também pega, que agora tá à noite, uma vista pra serra. Vamos ver se a gente consegue ver lá. Lá também tá a nossa serra, ó. Cidade de Capão da Canoa. Gente, se você gostou, se interessou por esse imóvel, quer agendar uma visita, os contatos estão aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, gosta de olhar nossos vídeos, se inscreve no canal, ativa as notificações e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço, Deus abençoe e até mais.